Praia Central de Balneário Camboriú, estamos aqui no centro com bastante areia Agora três e pouco da tarde, já está um pouquinho de sombra, mas tem muita areia com sol ainda Vocês, uma unidade aqui ó, Edifício Maria Luísa, eu nunca entrei, essa vai ser a primeira vez, vamos ver se a gente consegue filmar Olha lá, ele grandão, dá a fichinha aí do lado já pra vocês se entendendo com as informações do apartamento Mostrar agora o bichão aqui, é essa unidade, uma unidade acima do 15º andar Vamos lá dar uma olhada, saber como é que é este bichão por dentro, me acompanha Já mostrar a fachada do bicho aqui ó, vamos lá pra dentro Tá aqui o hall, lindão, super lustre, muita amplitude O elevador que está sendo trocado, então o edifício inteiro está passando por uma super repaginada A taragem aqui temos a entrada de banhistas com duas duchas inclusive Vamos ver o lazer né, guarita, portaria 24 horas Bom, a gente vai abrir aqui ó, pra tentar filmar o depósito, mas não deu certo Pena que não deu certo, mas é um quartinho, tá? Acredite, cabe bastante coisa Aqui uma vaga meio enviesada, que cabe uma, essa aqui o que que é? X, 3, um carro grande Essa é uma vaga mais justinha, menor, cabem com folga duas bicicletas, brincadeira, dá pra botar um carro aqui Mas não um SUV O piso aqui é todo em concreto Elevador de serviço, social tá lá Vamos dar uma olhadinha na rampa aqui Deixa eu só dar uma olhada na rampa É um edifício bem antigo, que foi todo remodelado Tem um bicicletário Olha, a rampa não é ruim, cara Não, não é ruim não É Tem uma inclinação razoável Mas dá pra fazer sim Vem pra cá faz bem aberto Você não vem pra cá com bicicleta no bagageiro Lembra de tirar teu bagageiro Tranquilinho, tá? Vamos dar uma olhada no lazer A área de lazer aqui Temos uma brinquedoteca Os macaquinhos pendurados na floresta Legal, tá sendo todo revitalizado também, tá? Pra cá Um loungezinho Uma mini academia Isso aqui tudo está em fase de revitalização E vai ser melhorado Vamos colocar equipamento novo, tá? Então vai melhorar bastante ainda essa área de lazer E é pouco morador Então fica enxuto Aqui nós temos a sala de descanso As duchas E vamos ter uma sauna aqui Tem um pintor pra dentro Novidade isso aqui Vamos lá Aproveitar que está tudo aberto E vamos mostrando O que temos de lazer O salão de festas O porteiro disse que estaria fechado Mas tem até um cinema, cara Que legal Olha aí, ó Cineminha com janela Pra deixar arejar, né? Quando não estiver em uso O salão de festas Tem algumas coisas que eu não vou conseguir mostrar Mas Quebra um galhinho daqui, ó Vai ter churrasqueira e tudo mais Vamos lá pra fora Mostrar a área externa Tem mais um detalhe bem legal Que eles comentaram aqui com a gente Que é aqui nos fundos Vamos fazer a reforma dessa quadra E aqui ainda tem Vamos fazer também um quiosque com churrasqueira Olha o tamanho da quadra É um desperdício ficar assim abandonado, né? Olha aí, ó Tem até arquibancada do outro lado Que legal Primeira vez que eu venho nesse trébio Vamos lá ver a piscina Já vou anunciando Se você gostou, deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações Mostrando a piscina aqui Pra não ficar chato eu falando um monte no final, né? Piscina infantil Piscina adulto Agora tá na sombra São quatro da tarde Aqui é só o da manhã que vai pegar Tô frente mar Aqui não tem esse prédio do lado Olha a cara do bichão aqui Tem todas as laterais livres Se você sabe de alguém que possa se interessar por esse vídeo Compartilha o vídeo Manda pra pessoa Vamos ajudar ela a encontrar o apartamento dos sonhos Aqui o salão que eu tentei mostrar antes, ó A churrasqueira a gás Tem as mesinhas aqui fora Tem mesinhas aqui fora E lá dentro Eu consigo te mostrar assim Entrando aqui Nós temos o elevador que sai direto Dentro do apartamento Essa unidade aqui A Bela tá até cá Essa unidade aqui foi totalmente reformada, tá? Deixa eu já começar aqui Pelo lavado Espaçoso Olha a fera Ei Vem cá Vai ficar amiguinho, né? Boazinha, né? Hein? Não vai morder o tio, né? Ser humaninho Hum? Pronto? Deixa eu filmar a sua casa aí Encantador de cachorrinhos, ó Viu só como é que é Psicologia canina Olha aí A sala Muito espaçosa Você tem Essas duas sacadas integradas Aí você vem aqui É praticamente um observatório Olha E é toda fechada em reiki Então te possibilita De repente abrir isso aqui tudo Tá? Como uma varanda mesmo Aqui tem instalado umas persianas rolon Porque de manhã o sol vem de frente aqui Se você não quiser Baixa a persiana pra minimizar o calor Vista de tudo, ó Tá lá, ó Big Will no Pontal Norte E aqui você vê todo o Pontal Sul também Lá com mole, marina Excelente a vista que tem daqui Muito boa E a amplitude da sala, assim, é uma coisa de outro mundo Tá vendo que tá bem em clínica Aí, Belas, de novo Tá aqui, ó Pronto, pronto, pronto Aqui foi colocada uma mesinha Você pode vir jogar um carteado Tua janta Aqui com essa vista As janelas laterais também Aqui já tem uma instalação Pra fazer teu espaço gourmet Tem gás, tem água E eletricidade Então se quiser instalar uma churrasqueira A gás ou elétrica De repente você até puxa Deixa a pia aqui E puxa a questão do gás pra cá Pra fazer aqui o espaço da churrasqueira Vira um ambiente gourmet Bem interessante, não é? Olha isso aqui Com toda essa vista É como se você estivesse dentro da praia já Aqui com essa Uma mesa aqui Tá vendo só? Quantidade de areia Tá muito legal E a vizinhança aqui do lado também É um recuo que tem esse edifício Já tá chegando mais, gente Vamos Aqui tem o elevador que sai direto dentro do apartamento Tem ainda essa sala de jantar Que é intermediária aqui Com mais janela Mais vista Tá aqui outro prédio mais baixinho Então você tem vista pra cá também Olha lá Chegaram Temos aí a Juliana Meurer Renan Castellolo Que lindo apartamento Bacana, né? Uma vista que tem lá da sala Agora a Bela vai avançar na Ju Pra cá Uma sala íntima O bacana da sala íntima aqui é que você tem vista também E aquela história que eu sempre coloco, né? Põe aqui uma salinha de TV Se tiver criança na família Quando os adultos estiverem lá conversando A criança pode vir pra cá Fica aqui Se quiseres ampliar uma das suítes Podes aproveitar esse espaço também Jogando tanto pra aquela de lá Quanto pra essa de cá Vamos seguir aqui Na Eu venho pra cozinha primeiro aqui Então A amplitude Da cozinha Enorme Você tem duas janelas pro mar Vista Muito grande E assim Não é só uma cozinha, né? Uma copa e cozinha Uma mesa pra seis lugares numa cozinha Não é todo mundo que consegue colocar Porta de correr pra área de serviço aqui A área de serviço Enorme também Muito espaço de armazenagem Esses armários aqui Dão apoio pra cozinha Aqui tem os vassoureiros É esse canto aqui Que originalmente É fechado Como uma dependência Como foi colocado aqui Deixado aberto Você tem a opção ainda Se quiser De novo Fechar e fazer um Um quarto de hóspedes Alguma coisa assim Aqui O banheiro completo Da dependência Tá? Aquele banho Quando chega da praia Pra não entrar com areia Pra dentro de casa Enorme Agora a gente vai pra área íntima Entrando aqui na suíte de frente Você tem até Dá pra colocar mais armários Tá com dois aqui Parte de Rack de TV Escrivaninha E a cama aqui Janela atrás da cama Janela do lado da cama Pra bater bastante claridade Tens a vista pra cá Eu particularmente Jogaria essa cama Naquela parede Pra ficar com vista pro mar Mas É bastante janela E aqui O banheiro Bem moderno Mesmo Deixa eu pegar aqui Pega a banheira Banheira de imersão Uma ducha legal A gás Box até o teto Vaso bidê Duas cubas Grande Bem confortável Essa suíte Aí aqui Se tem necessidade De um closet De um closet Fecha aqui A parede Transforma ele aqui E abre a porta por dentro Você amplia bastante A tua suíte Corredorzão Vamos pra segunda aqui Nossa Bem espaçosa Essa é a vantagem Desses edifícios Um pouco mais antigos Esse aqui foi muito bem reformado Com o tamanho desse quarto Põe uma cabeceira Uma cômoda do lado Um rack É outra coisa Já se transforma Ficou um armadinho aqui Pra roupa de cama Temos aqui o banheiro Vamos baixar a tampinha Pra fazer uma fotinha Pra ficar uma bonitinha Muito legal E todos eles Vão ter vista a mar Lembrando Que todos eles Aqui eu vou te mostrar É a mesma janela Da suíte Master Olha lá Vamos pra terceira Foi a Master Foi a segunda Agora aqui A terceira No mesmo desenho No mesmo molde Olha que bacana Isso aqui Também Tá clean Tá com a cama Isso aqui Se a pessoa Quer comprar E vir usar Já tá pronto Quer fazer um Airbnb Tá pronto Já tem O básico do armário Se é pra morar Você vai Terminar de imobiliar E decorar Tem aqui um banheirão Também No mesmo molde Da outra suíte Olha o Renan Escondidinho aqui Então Chegando Da suíte Dos fundos Ela ganha um pouquinho Mais de comprimento Aqui no quarto Mesma vista Todas as janelas Voltadas pro mesmo lado E aí ficou Com o banheiro de lado Dá um bom armário Pro lado de cá Tudo, tudo Reformadinho Porcelanato é novo Quarto do box Brancada Tá Muito bonitinho Vamos lá Muito obrigado Seu nome não perguntei Danilo Danilo Obrigado Danilo Até mais Depois de recebermos Uma super mensagem De incentivo Vamos Nos retirando Dos despedidos Dos colegas Juliana Meure Fica na castelo Se ficou com dúvida Tem alguma crítica Ou sugestão Deixa nos comentários Eu vou ler e responder A todos a medida do possível E se você tem um imóvel A venda Entre em contato comigo Quero ser o teu corretor Particular Quero te atender Aqui em balneário Deixa aqui Eu vou providenciar O material do teu imóvel Pra colocar no mercado Passar pra outros corretores Outras imobiliárias Agendar visita Filtrar as propostas Pra quando a gente te acionar Que seja com efetividade Então eu vou preservar A tua intimidade A tua privacidade E a integridade Do teu imóvel Organizando E sabendo Quem a gente vai levar Lá pra conhecer Liga pra mim Terei o maior prazer De te atender Agradeço do coração A tua audiência E digo Fica aí que vem mais vídeo Até Tchau 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 Tchau